Oi, seus Fafi, hoje eu trouxe aqui toda a minha família. Oi, gente. Oi, nós somos bloquinhos, eu sou um bloquinho verde. Eu sou um bloquinho azul que toca o mil de alto. Por que que ele já tem mil de tamanho, gente? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Cadê? Eu tô vendo um bloco gigante se movendo. Oi, mamãe. Ô, Rafi, eu tava muito grande. Vem, meu, dá um abraço. Não, não, não dá. Não, não, não dá abraço nele, amor. Vem aqui, meu, da mamãe. Não dá um abraço nele, amor. Não vai descer. Oi, mozão, dá um abraço nele, mozão. Não, você tá fazendo abraçar, não quero abraçar ninguém. Vem aqui, mozão, eu quero um abraço, vem. Não quero. Eu quero um abraço de alguém. Ai, não. Eu abracei meu mozão. Ai, pelo menos eu troquei de corpo. Agora vem abraçar teu filho, cara. Você não quer ir abraçar teu filho? Não, não quero, não quero. Abraça o Rafa aí atrás, para. Eu não quero abraçar o Rafa. Não, 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 não. Não, ele tá muito rápido. Ele tá me alcançando. Como que eu faço para ficar mais rápido? Não, como que eu fico mais rápido? Ah, eu fiquei pequenininho. Olha o tamanho da Biana aqui. Eu vou pegar você agora. Não, não, não. Sai. Ha, ha. Oi, gente. Oi. O que? O Rafa me mata. Olha o tamanho do Rafa. Olha o tamanho, gente, do Rafa. Ele tá com 10 mil, é melhor ficar bem longe dele, galera. Alguém quer um bracinho de mim? Ai, eu quero, eu não resisto. Ô, mãe, o que é isso? Eu não resisto a bracinho de mim dele. Ô, bracinho de mim, meu Deus. Olha a cor que ele ficou, gente. Ficou lindo. Que lindo. Ai, que lindo. Vem num abraço de mim, mãe. Eu quero um abraço seu. Você é o Rosinha? Ah, não, 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 Dudu, Dudu. Eu tô de boa aqui. Ó, não é mais eu. Eu mudei de cor. Ah, na moral. Socorro. Mamãe, você não queria me dar um abraço? Ai, eu não quero mais não, Rafa. Deixa quieto. Corre, mãe. Eu tô tentando. Peguei. Fiquei pequenininha de novo. Ô, Rafa, nem? Vim assim tentar, vim tentar me matar, viu? Me dá um abraço aqui, magas. Ô, fofinhas, quem tá chegando agora no canal, se inscreve aí. A gente tá chegando a 700 mil, fofinhos. Você pode fazer parte dessa história. Imagina fazer parte da história do milhão do Rafinha. Ajuda aí, galera. É só se inscrever. É muito fácil. É muito fácil. Peguei. Nossa, o Dudu tava muito grande e o Rafinha pegou ele. Galera. O quê? Vocês perceberam o tanto de gente que tá chegando agora? Agora vai ficar mais difícil porque os inscritos entraram no server. Já tava difícil. Vai ficar mais ainda. A minha skin tá dizendo, por favor, não me mate. Nossa, o Rafa tá muito grande, galera. Quase 25 mil. Ei, me explica uma coisa. Todo mundo é neutro. Como que faz pra ter uma cor ali nos nomes? Eu também quero uma cor legal. Aí você vai lá em equipazes. Escolhe uma cor. Tem que gastar. Oi, papai. Ah, então eu acho que eu vou contar. Não, 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 não. Rafa, eu te amo. Ó o Jorginho ali do lado, Rafa. Pega ele, não eu. Pega o Jorginho. Eu quero pegar os dois. Ah, não. Dudu, vem me dar um abraço aqui. Ah, não, Rafa. Você tá lá do outro lado do mapa, cara. Sério. Você tá lá na China. Você vai vir aqui no Brasil pra me pegar, irmão. Sai fora. É o amor, né? São os irmãos que se amam. Achei alguém pequenininho ali. Já foi pra fita, já. Nossa, o menino tá menor que eu. Agora ele tá muito maior. Peguei uma arma aqui na verdade real e tomei... Tô mirando aqui no Eduar. Por que o Rafa não tem medo de falar? No Eduar, tô mirando aqui. No Eduar. No Eduar. Ele tá tirando no Eduar. Parece que ele tá cortando o microfone. Vocês também são maluquinhos assim, fofinhos? Que falam pela metade? Ah, Rafa. Aproveita. Cara, sai fora. Opa, tem alguém pequeno aqui. Peguei aqui o Rafa. Ô, louco, Simone. Quero pegar esse aqui, ó. Isso, Simone, não me note. Isso, nota o outro grandão lá. Você tá muito pequenininho. Humilde, humilde. Olha o meu tamanho. Sai! Deixe em paz. Deixe em paz. Deixe em paz. Sai, Rafa. Eu vou pegar vocês aqui. Não, ele tá ficando muito grande. Aí, consegui. Vou pegar, vou pegar. Não, não. Não, não, mãe. Ele vai me pegar, vai ficar maior que você. Não! Por que você deixou ele me pegar? Eu não deixei, amor. Ah, não. Se demos mal nessa, hein. Olha o tamanho que eu fiquei. Eu quero te pegar. Me dá um abraço, please. Mas eu não quero um abraço seu. Seu irmãozinho quer te dar um abraço, você não vai abraçar ele, Du? Não. Desumilde não pegou. Que desumilde, abraça o irmão aí, cara. Desumilde. Desumilde. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Olha ali o tamanho do outro, ele também grandão, ó. Três mil e pouco, ó. Tem um parado aqui. Eu vou pegar ele. Rafa, não vem perto de mim, não. Rafa, não, Rafa. Mas olha que malvado. É melhor eu sair de perto do Rafa, meu amigo. Eu vou bem pra longe dele, isso sim. Agora eu vou ficar gigante, vocês vão ver só. O Rafa tá pegando todo mundo, gente. Rafa, Rafa, vai pro outro lado, Rafa. Pega aquele outro gigantão ali, Rafa. Eu não. Olha, tem dois Ribon agora no jogo. Pois é, tem um menino ali, o Gink, 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 Bueno. Gink, 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 Bueno. Ele tá gigante. Pega ele, Rafa. Pega, Rafa. Deixa eu ficar pequenininha aqui em paz. Você só tem mil de tamanho. Eu vou pegar isso. Isso, boa, Rafa. Isso, Rafa. Eu sou muito pequenininha pra você vir atrás. Pega, Rafa. Vai, Rafa. Não quero abraço. Deixa só eu ficar gigante, daí eu te... Deixa eu te dar um abraço, tá, Dudu? Daqui a pouco. Vai, Rafa. Pega ele, Rafa. Isso, Rafa. Ele vai pegar o funinho. Peguei. Nossa, o Rafa foi gigante. Ele tá quase com cem mil. Ah, não, Rafa. Não, Rafa. É quarta vez, irmão. Sai fora. Também, daqui a pouco ele vai tomar o mapa inteiro. Não, Dudu. Você tá muito rápido. Não, socorro, Rafa. Tchau, pai. Ah, não. Eu tava ficando tão grande. Tá, mano. Dudu, não foi uma boa escolha. Como você ficou maior, eu quero te pegar. Ai, mano. Ah, mano, já é a quarta vez, velho. Sai. É, você tá vendo como que eu me sinto, Dudu? Ó, o Dudu tá com 26 mil. Cara, a Simone parece estar na loja de roupa. Não para de escolher outras roupas. Ah, eu peguei um perdinho. Meu rosa. Dudu, eu tô logo atrás de você. Não, Rafa. Dudu já era. Não, Rafa. Dudu já era. O Rafinha tá com 148 mil de tamanho. Ô, meu Deus do céu. Oi, maninho. Tudo bem? Você virou comidinha de Biano. E o Biano vai virar comidinha. Ô, Jorginho. Sai daqui, Jorginho. Ô, Dudu, como que você já tá maior que eu? Você acabou de morrer. Ô, pai, se eu te pegar, eu consigo pegar o Jorginho. Vai, vai, vai. Pelo menos você, calma. Aê. Peguei o Jorginho. Aê. É, mas o Rafa tá atrás de você. Pegar. Não foi uma boa escolha. Por que você não pensou nisso? Pera, eu tô na dúvida agora. O que que é melhor? Ficar pequenininho e viver. Ou crescer e ser devorado. E aí, Rafa? Como que vai funcionar? Você vai parar de me perseguir? Eu tô quase te encostando. É, Duduzinho. Foi um prazer te conhecer, filho. Please, no kill. Nem implorando, você não vai conseguir escapar, Dudu. Ô, já vem virar em mim já, né, Rafa? Ele tá com 170 mil. Eu vou pegar vocês até chegar nos 200 mil. Ô, amor, corre, amor. Ele tá muito rápido. Corre, amor. Eu tô tentando. Você tá muito lenta. Vai rápido. Por que que eu fico lenta assim? Ô, Rafa, é muito rápido. Tchau, amor. Tururu pra mim. Oi, Duduzinho. Qual que é a tua estratégia, Dudu? Conta aí. Minha estratégia é pegar o Miguel antes da gente pegar daí. Cara, dá pra acreditar que esse joguinho dá pra dar estratégia? Se eu pegar o Miguel, você já era. Não era não, Dudu. Já era. Ah, não. Tem alguém gigante vindo. Eu vou fugir. Tchau. Eu vou deixar esse gigante aí pegar vocês. Eu não fui pego. Ah, tá. Agora ele veio atrás em mim. Socorro. Eu preciso aumentar meu tamanho urgente. Alguém. Ah, eu fui capturado. Já é a sexta vez, rapaz. O Dudu tá contando. O Dudu tá contando quantas vezes ele tá sendo capturado pelo irmão. Já sei. Ih, eu tenho uma ideia, Rafa. É, mas a ideia dele não vai funcionar. Não existe ideia que faça ele ganhar do Rafinha com 180 mil de tamanho. Dudu, você sabia que você vai ficar preso, tá? Tá bom. Eu fico preso e fico vivo e você fica aí fora tentando me pegar. Enquanto isso, meu pai está pegando tamanho e você não vai pegar tamanho. Oh, meu Deus. O meu pai tá aquecendo pra pegar você. Oh, meu papai vai me defender. Oh, meu Deus. Que fofinho. Ah, Rafa. Oh, Rafa. De novo, cara. Toda vez que o Dudu cresce, ele chama atenção, né? É, mas às vezes a vida é assim, né? É, quando a gente cresce... Você cresce demais, você chama atenção das pessoas. Chama atenção de muita gente. Aí tem que estar preparado pra encarar todos os desafios. Tem gente boa e tem gente ruim que vai chamar atenção. Verdade. Tem que estar com Deus, firme com Deus. Aí nada pode afetar a gente. Eu sou o Brasil agora. Como que você fez isso? Ah, tem skins ali em cima. Gente, eu virei um bloco muito bonito. Só que ninguém vai se interessar por mim, né? Por quê? Porque senão vão querer me capturar. Não quero. Oh, eu tenho 20 mil de dinheiro. Mó grana. Dá pra comprar uma skin mó legal. Tem essa daqui, ó. Vou comprar essa. RGB. Gente, eu virei um RGB. Tudo colhido. Ah, tem um grandão atrás de mim aqui. Eu já vou te defender. É, eu sei como você vai me defender. Só deixa eu capturar isso daqui primeiro. Gente, olha o meu tamanho. Ô, Rafinha, chegou a 200 mil, galera. Vai lá, pai. Pega ele. Eu me sacrifiquei pra você poder pegar ele agora. Tá, e agora? Pra que lado que ele vai? Ele vai pro lado do outro ali. O cara vai capturar ele. Aí vai dar ruim pra mim. Vem pra cá, cara. Não pra lá. Aí eu consigo capturar tudo. Ah, não. Rafa. Ah, não. Rafa. Vai, o Rafa chega e pega todo mundo. Ah, não. Você me chamaram bem a atenção deles. Não. Eu cheguei a 10 mil. Ah, não, 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 não. Rafa, socorro. Tchau. Já era. Galera, não dá pra encarar o Rafa. Eu cansei de morrer. Ele tá com 222 mil de tamanho. Galera, nós vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir. Fiquei... Ah, Rafa, olha o meu tamanho. Crueldade, né? Crueldade, né? Ele nem tá me vindo. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau.